Henrique, como é que está o time para essa primeira partida fora de casa, levando em consideração que Curitiba, no retrospecto dos últimos anos no Campeonato Brasileiro, não tem tido uma boa participação no Campeonato Brasileiro nos Jogos Fora? O time está bem montado, a gente vem em uma crescente muito grande, estrenamos muito bem dentro de casa, tenho certeza que esse ano vai ser diferente de todos os outros anos para trás, vamos mudar o quadro, vamos fazer uma campanha muito melhor do que foram os anos anteriores e jogar fora como a gente joga em casa, buscando a vitória e a gente tem plenas condições disso. Oi Henrique, como é acordar tão cedo e treinar nessa chuva, cara, para vocês, jogadores, não sei se vocês já estão acostumados ou não, e eu até estava falando com o Pachequinho, parece que você, o Coxa e o Campeonato Brasileiro tem uma relação bem legal, em 2015 você chegou no meio da temporada e acabou tendo uma média de gols, não foi maior que a do Ricardo Oliveira, foi um pouquinho abaixo que foi o artilheiro do campeonato, e agora você começou na segunda-feira já marcando gol pelo Curitiba no Campeonato Brasileiro, eu queria que você falasse um pouco dessa identificação, dessa tua sorte, digamos assim, no Campeonato Brasileiro. Cara, em relação à chuva, chuva e frio é complicado, né, acordar cedo, vir treinar, mas tem que vir, tem que trabalhar com a alegria de trabalhar, a alegria de estar fazendo o que gosta. Em relação ao brasileiro, uma competição muito boa, de disputar uma competição de nível altíssimo, e eu venho me preparando há muito tempo, nos treinamentos, então as coisas acontecem dentro de campo. Tive a felicidade de em 2015 poder fazer gols, ajudar o Curitiba, mas esse ano eu quero que seja diferente, quero poder fazer gols e ajudar o Curitiba, mas almejando coisas maiores no brasileiro. Bom, Henrique, o fato do Curitiba ter só o brasileirão pela frente, ter mais tempo para se recuperar de um jogo para outro, poder estudar melhor os seus adversários, facilita um pouco a vida de vocês, não ter aquele calendário tão maçante com o quarto domingo, com o quarto domingo? Cara, facilitar, acho que na recuperação sim, mas o brasileiro continua, independente dos jogos, continua sendo bastante difícil, bastante competitivo, mas por a gente ter só essa competição, focar somente nela, ter chances, como você falou, que às vezes um jogo vai ser um final de semana, o outro só no outro, tem tempo mais para recuperar, eu acho que é um ponto positivo que a gente tem que tirar proveito disso. Henrique, o Pachequinha até lembrou do jogo de 2015 aqui no Couto contra o Santos, assim como deve acontecer no fim de semana agora, o Santos não deve ter todos os titulares em campo, por isso mesmo que você falou, desgaste, eles estão na Libertadores, jogaram na altitude, o que você lembra daquele jogo e que relação que você faz com agora, que o Santos também não deve ter o time titular em campo? Cara, aquele jogo, acho que foi um jogo muito difícil, estava chovendo bastante, tive a felicidade de marcar, a felicidade de ganhar o jogo e poder ajudar o Curitiba, mas a dificuldade do jogo foi como se estivesse enfrentando o time do Santos principal, acho que nesse campeonato brasileiro, em qualquer clube do Brasil, acho que o elenco tem que ser forte, independente de quem entre e quem saia, então acho que titular e reserva é meio que uma fala, mas, e sim, são jogadores, é o Santos, a gente tem que respeitar, eles estão dentro de casa, tem o apoio da torcida, e eu tenho certeza que vai ser um jogo difícil, mas nós podemos ir lá e vencer o jogo. Henrique, eu perguntei para o Pachequinho agora há pouco sobre a questão do Alexandre, e estava todo mundo falando, quando ele chegou semana passada, que ele ia, pelas características, provavelmente disputar posição com você, aí você chegou segunda, foi lá, fez o gol e tal, e agora tem bem mais opções no ataque do Curitiba, como é que você vê essa sombra, né, ou essa disputa por posição aí de tantos jogadores na ofensiva do Coxa? Ah, o Alexandre é um excelente jogador, passou por vários clubes, foi campeão onde passou, tenho muito respeito por ele, e eu acho que a disputa é muito sadia, quanto mais jogadores de qualidade você tem, mais competitivo fica o elenco, maior fica a força do time, então eu acho que para o Pachequinho é uma dor de cabeça boa, mas eu estou aqui à disposição dele, para poder jogar onde ele precisar, estou à disposição do Pacheco, mas isso aí eu deixo com ele, para ele resolver. Ô Henrique, tem uma fórmula para o Campeonato Brasileiro, de maneira de jogar dentro de casa, fora de casa, ou o time tem que ter um padrão para não mudar muito quando joga no Couto Pereira e quando vai jogar em qualquer outro estádio? Cara, eu acho que a fórmula é você entrar, pensar jogo a jogo, não pensar, ah, são 38 rodadas, o campeonato é longo, e sim pensar cada partida, e cada partida como uma final. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato muito difícil, tanto dentro quanto fora de casa, eu acho que a gente tem que manter um padrão de jogo, não distanciar muito disso, porque acaba que você indo fora de casa, se jogar muito recuado, às vezes acaba que o time, o mandante, acaba sendo superior, e se você vier dentro de casa jogando muito também exposto, acaba que também é ruim, então acho que você tem que manter um meio termo, um equilíbrio, e ter um padrão de jogo para jogar tanto dentro quanto fora de casa. Henrique, uma pergunta mais, uma curiosidade na verdade, você gosta de ver jogo, futebol em casa, quando você não está treinando, ou mesmo do Curitiba, e se você chegou a ver o jogo do Atlético na quarta-feira, e se tentou dar aquela secada no gol? Não, eu assisto jogo, sim, quando estou em casa, mas eu decidi, eu estava assistindo o jogo do Flamengo, aí só estava vendo os lances e os gols quando passavam. Bem caçacadinho, né? Estou brincando, acho que isso aí é... não adianta muita coisa não, né? Se eles passaram, aí, mérito deles, a gente está focado aqui no nosso campeonato, e tenho certeza que aqui no Curitiba a gente vai fazer um excelente campeonato brasileiro. Henrique, você falou do Alexandre, mas o Pachiquinho aqui agora na coletiva disse que entende até a possibilidade de jogar você, o Alexandre e o Kleber. como que seria esse trio de ataque aí, três homens que sabem botar a bola na rede? Ah, eu acho que foi aí um poder ofensivo muito grande, acho que tem como jogar, sim, os três, tanto quando eu jogo, quando o Kleber eu jogo mais aberto, eu jogo mais de segundo atacante, e jogando os dois, e comigo, eu também jogaria mais aberto, mais pelas beiradas, ou mais recuado, buscando a bola. Então, acho que tem N formas de jogar, pela qualidade dos dois jogadores, tanto o Alex quanto o Kleber, acho que fica até mais, fica fácil de jogar com os jogadores da qualidade dele.